Você aí em casa se diverte com os erros da semana, eu sei que você gosta. Eu sou monstrão, eu sou monstrão na academia. Você tá me chamando de franga, de franguinha de academia, de ratinha de academia, é isso? Ai, piado, o que é isso? Ai, que nojo! Vocês estão ouvindo? Signos de água, a água também apaga o fogo. E é... Tem outras coisas que apagam o fogo também, minha amiga, mas a água é uma delas. E vamos ver quem gosta de giló, quem gosta de giló tá com coceira no fiofó. Nos dias 11 e 12 de agosto, a partir das 7 horas da noite... Desculpa. Vai me dar crise de risco, pera só um minutinho. Seis horas e meia depois. Três, dois, um. Deixa eu concentrar. Dois mil anos depois. Olha o olhinho tremendo aqui, ó, de nervoso, de estresse. Concentra, eu tenho médica cinco, deixa eu gravar. Três, dois, um. Ontem eu mandei isso pra minha amiga, eu falei, não sei o que lá, que eu falei, amiga, você é xoxa. Ah, xoxa o pano pra pintar o gesso. O gesso. Aí ela falou xoxa, porque eu tava escrevendo, não tava... Aí eu falei, como é que escreve xoxa? Xoxa. É CH ou é X? E tem que ter um acento, senão fica xoxa. Pega uma cerveja lá, Bobi. Pega lá. Pega lá que a gente vai fazer o teste aqui. As primeiras dez vão dar errado. Tô com vergonha. Tchau. Aline, você tá aí? Vem aqui. Vem aqui, Tranor. Vem aqui. Vem aqui. Ela não quer vir, gente. Ela tá aqui, ó. Passou a ser rebolando, filha. Espera aí que eu vou buscar ela. Aline, vamos. Só falar oi. Vem aqui. Fui na cabeça aqui. Ela tá com vergonha que ela tá arrumando o cabelo. Fia sua cabeça aqui, faz assim pro público, ó. Vai, vai, vai. Aí eu vi. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou.